Olha, 9 ovos, muito bom, os ovos vieram. Olá, eu sou o Mac, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Forager. Então eu vou continuar de onde a gente parou no último episódio, a gente tem essa base linda e maravilhosa. Deixa eu comer um pouquinho. Tá, eu quero experimentar se eu tirar a notificação de itens, some a lista daqui, porque eu acho que a lista não é mais necessária, a gente tem bastante itens de tudo, mas não tira o som das fornalhas trabalhando que nem louco, né? Eu vou tirar o som, os efeitos sonoros nesse episódio, porque gravar um episódio atrás do outro com todas essas fornalhas fazendo barulho pode ser um pouquinho chato. Provavelmente eu aliviei pra vocês na edição e diminuiu o som do fundo do jogo, mas não tem como eu diminuir mais, né? Bom, a gente ainda precisa de mais 29 eletrônicos. Eu posso dar uma dividida, 29, metade é 15, tá bom. Eu sei que metade não é 15, mas é mais ou menos 15. Isso vai dar 100 eletrônicos pra gente fazer o obliterador. Enquanto isso a gente pode abastecer aqui, fazer mais aço, aí eu botei pra fazer ouro. Eu sou um gênio. E aço real. Dá pra fazer ainda mais uns 80, estamos ficando meio sem recurso, ó. Roupas reais, é, não precisamos. Agora a gente já tem a lavanda suficiente. Os obeliscos pegaram aí, entre o último episódio e esse, né? Opa, um inimigo. Já foi. Se desmaterializou. Enfim, luvas superiores, aumenta em 60% a velocidade de ataque. Agora a gente pode... Não podemos testar com a gosma, porque ela morre instantaneamente. Não dá pra testar com ninguém. Mas é bem rápido. Bom, uma coisa que eu posso fazer aqui também. Deixa eu só dar uma olhada nos mercados. Alguém falou no comentário de um dos episódios atrás, que eu tinha visto, eu não sabia o que era isso direito. Mas é uma beach statue. E beach é o nome, é beterraba em inglês, né? Então é uma estátua daquelas beterrabas que tem ali em cima. Recursos pra cá, eu sempre compro. Vou comprar as algas. Porque a gente não tem pegado muitas algas, eu não tenho armadilhas. Sementes de trigo. É. Ação animal. Uma orbe espiritual, 4.9k. Pode vir pra cá. E um ovo dourado, 1k. Pode vir pra cá também. Porque a gente usa o ovo dourado e um monte de coisa. Tá. Eu não tô vendo. Eu achava que eu tinha mais orbes espirituais. Ah, tem duas aqui. É que o obelisco tá na frente. Deixar todas elas juntas. Tá, eu preciso criar aqui embaixo. A gente vai usar técnicas novas. Pra criar um item que tá faltando aqui. Eu acho que é o cristal espiritual. Um item não, né? Uma estrutura. Posso estar errado. Porque eu nunca cheguei a jogar muito com a árvore ali de magia, né? Então. É, o cristal espiritual. 15 aços e 38 cristais. Calma. Deixa eu só dar uma... Ajeitada aqui. Só pra ter mais espaço pra gente colocar mais tralha. Almoçar. Tá. Deixa eu colocar um cristal espiritual aqui. No cristal espiritual a gente pode craftar um monte de coisa. Que ainda não dá pra eu fazer. Porque eu tô abrindo ali as habilidades aos poucos. Mas a gente pode fazer... Orbes espirituais. Olha só. Itens extremamente raros. 5 fadas engarrafadas. 10 pigmentos roxos. E 10 cabeças de crânio. A gente pode vender por 2 mil, né? Eu tenho 3. Mas... O mais importante é fazer a cabeça de crânio. Porque a gente precisa de 100 pro obliterador. Quantas eu posso criar? Eu posso criar muitas, né? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar outro aqui do lado. E aí a gente divide o... O crafting. Que aí vão dois fazendo. O único problema... É que não tá no alcance da usina. Não. O círculo da usina... Eu tô perdido. Eu não sei mais. Eu acho que o círculo da usina é esse grandão passando aqui. Talvez esteja na range. É, tanto faz, né? De qualquer maneira, fazer... 100 cabeças ali não vai demorar muito. A gente já tem 25. Tá. O que mais que a gente precisa fazer? Deixa eu ver o que mais que a gente pode construir. A gente pode construir... A estação de carpintaria. Que ainda não está traduzida. Porque... Veio na última atualização, né? Eu vou deixar ela aqui. E aí aqui a gente pode construir todos esses... Itens pra embelezar a nossa base. Eu não vou fazer nenhum deles por enquanto. Porque a minha intenção é... Quando eu tiver craftado itens suficientes... Eu vou desmontar tudo isso aqui. Porque isso aqui... É uma tralha só... Num local muito pequeno. Tá me dando... Um pouco de claustrofobia. E aí a gente pode fazer uma base mais bonita, né? Uma coisa que eu quero colocar aqui... São armadilhas de pesca. A gente meio que pode colocar em qualquer lugar agora... Porque... Os droids vão... Vão ativando essas armadilhas automaticamente. Eu não tenho baga. Por falar em não ter baga... Eu nunca mais vi uma baga nesse jogo. Eu acho que elas pararam de nascer. Talvez a gente possa plantar bagas. Isso é uma opção. Eu preciso arrumar um pedaço de ilha grande o suficiente... Para eu fazer uma fazenda. Sem matar as berterradas. Importante essa parte. Aqui... É tipo o farm de itens. Eu não quero mexer, né? Aqui tem uma árvore gigantesca no caminho. Aqui tem uma fada gigantesca no caminho. Tá difícil. Será que eu consigo fazer uma fazenda aqui na neve? Ah, não. Acho que vale muito a pena. Fica muito longe da... Da base. A gente pode aumentar um pouquinho mais a ilha aqui do museu, né? E plantar um pouquinho aqui. O único problema é que o moinho vai meio que ficar no caminho. E o moinho é bem grande. Até que eu posso colocar ele aqui assim, né? Vai ficar na frente do mercado. Mas o mercado eu posso acessar pelo outro lado. Tá, eu posso plantar bagas aqui. Algodão, beterraba, treco, pimenta, abóbora... Eu não posso plantar bagas. Como é que eu vou conseguir mais armadilhas? Nunca mais vi nenhuma baga. Ou um ovo de ouro. É, não tem como eu fazer mais armadilhas. Vamos ficar só com aquelas ali que a gente tem mesmo. É, os drones eles pegam tudo aqui das armadilhas automaticamente. Muito útil. Tá, qual é o plano? Fazer o obliterador. Já temos eletrônico suficiente. Falta 29 fibras de vidro. E o crânio também já tá quase lá. A gente pode dar uma dividida aqui na fibra de vidro pra fazer mais rápido. Aqui. Eu vou continuar fazendo aço real. Não sei se eu vou precisar. Mas faz aí. Aqui tá faltando... Ah, sim! Tá faltando as nossas varinhas. Pra craftar. Deixa eu ver se eu acho a técnica delas. Bom, deixa eu pegar a renovação aqui. Porque aí os droids matam os bichos. E eu ganho energia com eles matando os bichos. Então a gente vai ter que comer menos. Pizza. Pizza é muito bom. Vem engarrafado. Vem engarrafado. Âncora. Eu acho que esse aqui é um item que a gente ainda não tinha. Eu não posso comprar. Eu preciso de espaço. Socorro. Põe o vidro. Põe o papel. Põe o anki. Sei lá o que é um anki, mas... Vai. Põe o cristal. Põe o cristal. Põe a garrafa de óleo. Põe a capala. Vou comprar os dois porque... Eu acho que o fóssil eu tenho. Mas a âncora... Eu acho que não, né? Inclusive eu posso levar ali direto pro... Pro museu de uma vez. Relíquia congelada. Mais uma. Pigmento verde pra fazer poção. Eletrônico. Um eletrônico. Sete mil e setecentos. Sorte que eu sou rico. Bomba. Papel. Vidro. Ah, agora veio outra âncora. Ó, eu tenho quatro. Eu não vi que eu tinha quatro âncoras. Aliás, duas, né? Porque eu comprei mais duas. Tá, eu já tinha botado a âncora aqui. Eu tô maluco. Não, eu não tinha botado a âncora aqui. Vem a âncora. Vem esse cristal. O fóssil. Ok. É, eu queria ter plantado bagas. Mas não tem como. Eu até posso plantar árvore. Mas árvore só vai dar o citrino, né? Não vai dar baga mais. Não tem como eu plantar o matinho. Bom, vamos continuar construindo as coisas que a gente ainda tem pra construir. Ó, ainda tem mais uma luva que eu posso fazer aqui. Pode fazer. Ainda vai sobrar eletrônico o suficiente. Tá, temos mais poções agora. Eu não sei o que elas fazem. Aliás, eu sei o que a da Ana faz. Transforma os recursos na ilha que eu tô em animais. Mas as outras... Eu nunca nem vi. Opa, a luva tá pronta. 70% velocidade de ataque. Olha essa velocidade de ataque. É uma metralhadora de cavar. Tá, deixa eu abrir mais algumas coisas aqui. Nessa parte de mágica. Inscrições. Pra gente pegar a mesa. E só os pergaminhos iniciantes. A gente pode botar a mesa aqui. E aqui a gente pode fazer... Alguns pergaminhos. Papel a gente tem bastante. Porque a gente já cavou. Eu acho que esses livros são um tipo de equipamento, né? De ferramenta. Que faz a gente ganhar experiência mais rápido. Eu não tenho certeza. Mas se for esse o caso... Já era, né? Já passou o tempo. Vamos botar o obliterador pra fazer. Finalmente. Livro. Aumenta em 15% a XP ganha. É. É. Toma o gosmento. Então são vários livros assim. Igual as outras ferramentas que a gente tem, né? Aqui a gente só precisa de pigmento verde. Pra fazer esse pergaminho. Esse também. E esse também. Pra fazer o pigmento verde precisa da alga. E era por isso que eu queria... Fazer mais coisa de pesca ali. Mas... Não rolo. Não tenho bagas. E o obliterador tá pronto. Use para destruir qualquer coisa. Exclamação. Vamos testar. Ô louco. Não destrói o chão? Ué. Eu achava que destruiu o chão. Esse chão que eu coloquei tá estranho, né? Ele não tem a borda marrom. Ó. Destruiu esse. Pera aí. Eu acho que tava bugado aqui. A borda marrom embaixo apareceu. É. Agora tá funcionando. Vou colocar de volta. Foi só um teste. Bom. Agora a gente pode meio que remodelar todas as nossas... As nossas ilhas do jeito que a gente quiser, né? Eu não sei se tem mais alguma... A gente pode ficar fazendo droids aqui até... Cansar. Só que pra isso eu vou precisar de mais eletrônicos. Garrafa tem 400. Eu não preciso fazer moeda. Não preciso de chave. Aliás. Chave talvez a gente ainda precise. Eu não quero deixar as forjas aqui. As fornalhas paradas. Porque eu não sei se a gente ainda vai precisar de mais coisa. Então vale a pena deixar tudo sendo craftado. Porque querendo ou não demora... A gente tem que fazer bastante itens aqui pra poder... Sei lá. Fazer um eletrônico. Inclusive eu vou deixar 5 forjas fazendo ferro. E 5 forjas fazendo ouro aqui. E as de baixo todas podem fazer aço. Dividido que é pra não demorar muito. Ainda tá fazendo um monte de vidro ali. Fazer garrafa porque eu não tenho mais o que fazer. E os aços reais são feitos ali. E aqui roupas reais. Ah, eu não tenho linha. Então faz linha. Mas eu acho que a gente não vai mais precisar das roupas, né? Não tenho certeza. O que mais que a gente já pode fazer aqui? Pra adiantar futuros episódios. Eu tenho que fazer... Uns relicários aqui. Nessas ilhas que estão na range do... Desses faróis que eu coloquei aqui embaixo. Ah, vamos pegar esse bônus. Nossa, eu tô esquivando de tudo. XP ou matar inimigos. Ai. Eu praticamente não preciso comer mais nada, né? Porque eu mato o bicho e ganho energia. Comer só pela vida mesmo. Deixa eu fazer o seguinte. Essa ilha tem bastante espaço pra cavar. A gente pode colocar uma balista louca aqui. E uma aqui, porque aí eu travo os que estão ali na outra ilha. Tá. E aqui eu preciso... Do relicário. Quanto de material que precisa? Eu nem vi. Aço real. Então não vamos abusar muito. Fazer uns... Uns três. E qual o objetivo do relicário? Eu acho que eu tinha explicado isso no episódio que eu perdi. Eu vou explicar de novo se eu já expliquei. Avança o vídeo aí. Quando a gente clica no relicário, a gente pode escolher entre dois... Dois bônus, por assim dizer. Existem mais do que dois, mas eu só posso escolher entre dois. E então, por exemplo. Mercador. Venda de itens ao dobro do preço. Dá pra fazer um dinheiro que a gente já tem. Acumulador. Recursos conferem o dobro de itens. E itens são coletados instantaneamente. Eu posso até usar esse aqui... Pra demonstrar. Fica um tempo ali em cima... De cinco minutos. Que é o tempo do relicário. E ele leva ali... Vinte e um minutos pra... Pra eu poder usar de novo. Então se eu cavar aqui, vai vir o dobro de item. E pega tudo de uma vez só. O droide não precisa ficar igual louco pra pegar. Muito bom. Mas por que eu fiz vários aqui? Inclusive o nosso droide é uma pedra do relicário voando. Porque quanto mais relicários eu tiver, eu posso escolher outros bônus. E o bônus que eu quero... É relacionado à escavação. Não tem aqui. Esse é custo de recursos reduzido pra estruturas. Esse aqui é bova-se duas vezes mais rápido. É ataque duas vezes mais rápido. Ô louco. E eu posso... Caramba, eu tô muito rápido. Vamos ver a máquina. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Tá, eu preciso ligar os efeitos sonoros só um pouquinho. Eu preciso arrumar alguma coisa com vida o suficiente. Pra bater... Caramba, mal dá pra dirigir o bicho aqui, ó. Deixa eu destruir o mercado. Porque o mercado tem bastante vida. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Hihihihih. Ai, muito da hora. Qual é a coisa com mais vida que eu posso discutir? Eu não sei. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Muito bom. Tá, mas vamos voltar ao que eu tava vendo aqui, né. Deixa eu ver se esse aqui vem o bônus. Colonizador. Custo de moedas reduzidos alimentares para a aquisição de terras. Irrelevante. Estudioso. Ganho pergaminhos mágicos aleatórios instantaneamente. Opa. Veio itens aqui. Deixa eu tirar o som maldito. Tá. Eu não sei quais são. Eu sei que o do meio é do Druida. Calma. Deixa eu usar o do meio primeiro. Eu acho que é do... Nem sei mais. Vamos usar e ver o que acontece. Eu acho que esse aqui bufa todas as construções. Posso estar errado. Pergaminho do Predreiro. Porque todas as construções estão brilhando agora. Eu acho que elas... Tem o desempenho aumentado. Mas só funciona aqui na range que eu usei. Por exemplo. Ali no... Aqui nos cristais já não... Já não tá mais com o buff, né? Porque não tá brilhando o vermelho. Deixa eu ver os outros pelo nome. Deixa eu ver se eu reconheço. Pergaminho do Mago. Não sei o que faz. Pergaminho do Demônio. Não sei o que faz. Tá na hora de descobrir. Eu acho que eu me acertei. Mas tudo bem. Vou tentar de novo. Eu soltei bolas de fogo em todas as direções. Seria legal testar isso aqui na presença de inimigos. Mas meus droids não vão deixar. É, são várias bolas de fogo pra todos os lados. Interessante pra lutas. Talvez pra matar uns bosses aí. E o último que eu não testei foi o... Pergaminho do Mago. Que eu usei e não sei o que fiz. Talvez eu tenha que usar perto de algum recurso ou coisa assim, né? Que eu usei no meio do nada. Enfim. Deixa eu quebrar aqui com... A nossa super metralhadora. Porque assim, quando eu quebro os relicários. Eu posso reconstruir. Sem esperar o tempo. E eu estou à procura de um... Um bônus... Especial ali. Em particular. Vamos ver se a gente consegue. Tá custando dois aços reais. Por quê? Eu lembro que no início era um... É, tá custando dois ainda. Vamos ver. Construtor e acumulador. Vou usar o acumulador, vai. Mercador e estudioso. Mais pergaminhos do sábio. Ok. Escavador. Era esse bônus que eu queria. Mas deixa eu ler. É, o mercador é vender. Escavador. Gere múltiplos pontos de escavação instantaneamente. Ou seja. Esse relicário enche a ilha de pontos que a gente pode escavar. E com a nossa par. Já é a melhor par de todas. A gente tem a chance de escavar coisas raras aqui. Eu vou colocar mais uns faróis aqui. Só para dar uma garantida. Acabou o tijolo. Tudo bem. O objetivo aqui é cavar... Aquele ovo que a gente precisa lá no museu. Que é branco e vermelho. Eu acho que é ovo de dinossauro. Vamos ver se ele vai vir. Não faço ideia. Eu estou com o bônus do relicário. Os itens vêm tudo de uma vez só. Escavador é um item arqueológico. Olha, nove ovos. Muito bom. Os ovos vieram. Eu só preciso de espaço. Ai, vamos lá. Caramba. Está difícil. Está realmente complicado dirigir o bicho. Ah, o bônus acabou. Agora ficou mais de boa. Eu vou precisar de mais um cofre. Topazio pode ir também. Deixa eu voltar lá e pegar o ovo. Então, isso aqui é uma forma de pegar os itens raros. Caramba. Eu não sabia que dava para comer o ovo de dinossauro. Eu cliquei só meio que para selecionar. Para ver o que ele fazia. Comir o ovo cru. Ok. Espero não passar mal. Enfim. Isso é uma forma de farmar os itens raros lá do museu. Especialmente exercícios de arqueologia. Que demora para vir no mercado. Então, é colocar vários faróis. Fazer os relicários. E pegar o bônus de escavação. Podia não ter vindo de primeira. E aí eu teria que repetir o processo aqui. Ou cavar mais. Esperar o relicário aqui para refazer os pontos de escavação. Para a gente continuar cavando até vir. Sorte que veio o ovo de primeira. Eu posso até desfazer todos esses faróis. Será que o obliterador destrói a água? Não. Seria meio esquisito, né? Eu consigo destruir com um tapa só. Caramba. É muito mais fácil assim com obliterador. Só para a gente recuperar aqui rapidinho os faróis. Muito bom. E vamos voltar. E aí o esquema é repetir esse processo nas outras ilhas. Deixa eu só ver o que falta aqui para a arqueologia. Ovo vai. Está faltando... Eu acho que esse... Eu acho que isso aqui é um cachorro de ouro. Não tenho certeza. Se não me engano a gente pega ele no deserto. E esse azulzinho aqui é lá em cima. Se não me engano também. Posso estar errado. Ou então comprando. E foi por isso que eu deixei... Na verdade eu não deixei... A ilha. Você vê que os faróis que a gente tem a gente pode fazer relicário aqui em volta. Para tentar cavar em uma dessas ilhas do deserto. Mas eu tenho certeza que eu deixei o espaço lá em cima. Para cavar nas ilhas do bioma frio. Fazer mais aço real aqui. Porque a produção não pode parar. Não sei se a gente ainda vai usar. Droide. Podemos fazer um droide. Vou fazer mais um droide vai. Para continuar fazendo droide. Eu preciso continuar fazendo fibra de vidro. Eu não preciso ir eletrônico. Obviamente. A gente pode deixar... Uma fábrica fazendo a fibra. E a outra fazendo eletrônicos. E aí aqui a gente faz o droide. Bom, eu acho que eu vou terminando esse episódio por aqui. Eu não sei se a partir de agora. Os episódios vão começar a ser mais curtos. Porque... É melhor para o YouTube. E é melhor para o canal. Se... O que aconteceu ali? Explodiu os esqueletos tudo. Se eu for fazendo assim... Explicando uma coisa por episódio. Porque aí eu posso fazer a thumbnail direitinha. Da coisa que eu estou explicando. E é melhor para o canal. Para o pessoal... Achar. Quando eles pesquisarem. Então talvez eu faça episódios mais curtos. Porque... Por exemplo. Tem enigma aqui. Que a gente resolve em 5 minutos. E aí eu não preciso fazer um episódio de 30. Contendo só um enigma. Agora que a gente já... Construiu a nossa base. Já... Progrediu bastante no jogo. Então talvez eu comece a fazer episódios mais curtos. Se isso acontecer. Eu vou começar... A liberar mais episódios por dia. Porque eu ainda vou gravar os 30 minutos. Eu só vou dividir em... Em vídeos menores. Então talvez... Isso comece a rolar daqui para frente. Talvez não. Se ainda tiver... Se ainda me lembrar de mais coisas que a gente possa fazer. Mas enfim. Eu vou terminando esse episódio por aqui. Deixa um like no vídeo. Se está gostando da série. E se gostou do vídeo. Obviamente. E... Se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!